Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou o coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Oração sem obra não vale de nada Tem que se acostumar com a ingratidão O medo às vezes vai querer roubar sua alma Respira fundo, sempre foco na missão Renunciar faz parte do processo Prioridade é a família, a liberdade financeira Miro mais alto e atira a bala do progresso No final é o grande prêmio, vendo que valeu a pena Você pode tudo e eles vão dizer que não Mas ninguém breca quando Deus coloca a mão Fui Daniel e virei rei na cova do leão Na fé de Jó com esperança e muita gratidão Você pode tudo e eles vão dizer que não Mas ninguém breca quando Deus coloca a mão Fui Daniel e virei rei na cova do leão Na fé de Jó com esperança e muita gratidão Diretamente é restante love fight Dançadores do beat Só existe um Não dá Não dá Oração sem obra não vale de nada Tem que se acostumar com a ingratidão O medo às vezes vai querer roubar sua alma Respira fundo, sempre foco na missão Renunciar faz parte do processo Prioridade é a família, a liberdade financeira Miro mais alto e atira a bala do progresso No final é o grande prêmio, vendo que valeu a pena Você pode tudo e eles vão dizer que não Mas ninguém breca quando Deus coloca a mão Fui Daniel e virei rei na cova do leão Na fé de Jó com esperança e muita gratidão Você pode tudo e eles vão dizer que não Mas ninguém breca quando Deus coloca a mão Fui Daniel e virei rei na cova do leão Na fé de Jó com esperança e muita gratidão Diretamente, restante love fight Restante love fight That side is the beach Só existe um Não dá 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 Não dá